E aí galera, boa noite a todos, aqui é o Michel Teixeira começando o nosso vídeo, estamos aqui no Mineirão, e é isso aí, vamos fazer um vídeo top aqui hoje, né galera, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa muito like, é isso aí, vamos levantar o drone e fazer uma filmagem top aqui do lado de fora do Mineirão, vou tentar ligar a câmera lá dentro, vou mostrar pra vocês aí um pouquinho como é que tá cheio lá, hein galera, valeu! Tchau, tchau! 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 E aí 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 E aí